Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, quero fazer um vídeo aqui conversando com vocês um pouco sobre como calibrar o pneu do modo correto, tá? Tem muita gente que não tem noção de como você deve calibrar, como que funciona o procedimento e tudo mais. Então, eu vou ensinar para vocês como calibrar do modo correto. Pessoal, todo carro na sua porta do motorista, ó, quando você abre a porta, sempre vai ter na lateral um escrito com a descrição, de tanto com você com o pneu com carga pesada ou com carga leve. Pessoal, sempre quando você estiver andando sozinho ou com pouca coisa no carro, o interessante é você deixar ele sempre com uma calibragem um pouquinho menor, tá? Então, isso seria o interessante, como o meu carro, vou mostrar aqui para vocês, peraí, vamos voltar aqui, ó, aqui tá falando, ó, o peso, vocês estão conseguindo ver aí, pneu dianteiro, o pneu traseiro, ele tá mostrando a medida do pneu, que é o 215,60, aro 16, a pressão do pneu dianteiro e o traseiro. Tanto com três pessoas, como com um carro cheio, a calibragem, o recomendado do meu pneu é 35, tá bom? Esse é do meu pneu do Tracker, LT. Outros carros, geralmente mudam um pouco. Se você tiver um pouco com menos peso, até três pessoas, geralmente é uma calibragem um pouquinho menor. Agora, se você tiver mais gente, geralmente é uma calibragem um pouquinho maior. O Tracker, ele é recomendado sempre 35. Então, quando você for calibrar o pneu, vai no posto, no posto seu de confiança, que já, que tem um aparelhinho bacana, bem calibrado certinho, e você vai calibrar. Procure sempre na parte da manhã, pessoal, para calibrar o pneu, tem sempre ser no período da manhã, você vai no período da manhã, e você calibra, com os pneus, o mais frio possível, tá? E como você vai calibrar? Você vai tirar o negocinho ali, vai conectar o negócio de ar, e vai colocar a calibragem. Pessoal, o meu, ele recomenda 35, mas quando você for calibrar, coloque sempre uma calibragem a mais. Mas por que uma calibragem a mais? Simples, pessoal, porque sempre quando você for tirar a mangueira, ele perde um pouco da pressão de ar, entendeu? Então, sempre coloque no aparelhinho. Se a medida for 35, coloque 36, tá bom? E quando você tirar, ele vai perder um pouquinho do ar, tá bom? É sempre essa dica. O meu outro carro que eu tinha, a calibragem dele era 32, então eu colocava 33. Quando tira o ar, ele fica calibrado certinho, tá bom? Bom, essa é a dica de hoje, de como você calibrar o seu pneu da maneira correta, aonde você pode estar consultando para ver, aonde fica. Geralmente fica na porta do motorista. Caso o seu veículo seja um veículo mais de idade, pessoal, vocês podem estar olhando no manual ou pesquisando na internet. Aí você coloca a medida do pneu, que você olhando no pneu, você consegue ver. Ou também colocando o modelo do carro, tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples, é um vídeo de dicas, explicando como se deve calibrar. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que erra, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, deixa o like e, se possível, pessoal, clica no seja membro e se torne um contribuinte do canal. Isso é muito importante para ajudar o canal a sempre estar crescendo, tá bom? Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo, hein? Falou!